Eu preciso sentir, senhor, o cheiro das suas águas O cheiro das suas águas Tantas provas, tantas lutas Quanta inveja, tantas disputas As derrotas querem enfraquecer minha fé Meu corpo tá cansado, mas ainda tá de pé Esperando por tempos melhores Resistindo até nas fases piores Mas todo homem que é nascido de mulher Será de poucos dias e terá muita aflição Então guarda o coração, guarda, guarda o coração Lute o bom combate, completa sua missão Guarda o coração, guarda o coração Lute o bom combate, completa sua missão Minha carne tem dois, minha alma lamento O senhor é testemunha do meu sofrimento Mas eu não desisto, mantenha confiança Pois até para abrir cortada a esperança Nesse jogo, basta um pouco d'água pra ela brotar de novo Basta só um pouco d'água pra eu brotar de novo Molha minha raiz, então molha minha raiz, senhor Molha minha raiz, por favor, molha, senhor Meus dias estão contados Até o número de meses estão contados Eu sei que sou limitado Meu tempo aqui tá determinado Tá determinado Eu sei que deles não passarei Não passarei O cheiro da morte às vezes me ronda e chega mais perto Às vezes eu penso que não tenho oásis nesse meu deserto Minhas flores murcham Meus próprios espinhos me machucam Mas antes que eu me deixe pela última vez E não haja mais céus e estrelas nem luz para mim Me deixe sentir mais uma vez O cheiro das águas Igual uma planta Terei meus ramos de volta Igual uma árvore que outrora estava morta Mas o cheiro das águas agora brota Agora brota Minha última colheita ainda não chegou Tem muito fruto pra dar antes de virar pó Tem muito fruto pra dar antes de virar pó Minha árvore tem muito fruto pra dar antes de virar pó Minha carne tem dois Minha alma lamento O senhor é testemunha do meu sofrimento Mas eu não desisto Mantenha confiança Pois até para abrir cortada a esperança Nesse jogo Basta um pouco d'água pra ela brotar de novo Basta só um pouco d'água pra eu brotar de novo Molha minha raiz Então molha minha raiz, senhor Molha minha raiz Por favor, molha, senhor Mantenha confiança Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma